Olá, galera! Tudo bem com vocês? Hoje vamos a mais uma receita. Vamos fazer uma deliciosa carne louca. Você vai poder utilizá-la em diversas receitas. Inclusive, fazer um delicioso lanche de carne louca, gente. Sensacional! E foi muito sucesso também, né? Apesar que a carne louca faz sucesso até hoje. Mas sempre nas festinhas de criança, festinha da igreja, aquelas comemorações em casa sempre tem um sanduíche de carne louca, gente. Quem resiste? Ninguém, né? Então, bora lá! Aqui eu tenho... Toda a descrição dos ingredientes vai estar na descrição do vídeo, como sempre, tá, galera? Aqui eu tenho... Você pode utilizar coxomole. Eu estou usando coxomole. Mas você pode usar um sapatinho, que é muito utilizado para fazer. Ou assim, gente, eu já fiz com a sem fita maravilhoso. Posso no momento de acer. Mas eu tinha esse coxomole igual o coxomole. Aqui eu vou colocar um cubinho de caldo de carne. E um pouco de molho inglês. De início, só para isso aqui, que eu vou levar para cozinhar. Depois que a gente vai colocar os demais ingredientes para ficar aquela maravilha. Aqui, água. E assim que ele ligar a pressão, deixa aí por uns 30 a 40 minutos, para ela ficar bem molinha mesmo. Bora lá! Gente, ó, já desfiei aqui, ó. Bem desfiadinha. A minha ficou aqui 30 minutos, ó. Agora, bora temperar ela. Gente, ó. Aqui eu coloquei um pouco de azeite e cebola. Vamos começar aqui a refogar. Gente, ó. Coloquei um pouquinho de alho. Aqui tem pimentão amarelo e vermelho, ó. Ó. Aqui eu tenho o pimentão verde com pimenta americana. Ó, gente, que ele tá bonitão refogado. Agora, eu vou vir com a minha carne e vou só acrescentar um almoço inteirinho seco. Olha aqui, gente. Ó, vou colocar aqui um pouco de chimichurri. Eu já coisei um pouco de pimenta, moei na hora. E coloquei aqui um pouquinho de lemon pepper. Galera, acabei aqui eu de colocar o molho de tomate. E só vou agora aqui experimentar sal e pimenta. Eu já mostro pra vocês. Ó, gente, que lindo tá. Se quiser aqui colocar azeitonas, também vai ficar bem gostoso. Olha aqui, gente. Ó, que linda essa carne louca. Bem gostosa. Vamos, gente, viram aí, ó. Mostrar mais de pertinho pra vocês de novo. Olha a nossa carne louca, que delícia. Bem temperada, cheirosa e muito saborosa. Ó, fiz um sanduíche aqui. Já tô até comendo, ó. Que delícia. Maravilhosa. Ai, gente. É muito saboroso. Fácil, prático. Muito, muito, muito saboroso. Eu esqueci de falar pra vocês. Após o cozimento, reduzi um pouco o caldo dela. O que eu fiz? Desfiei e aquele pouquinho deu mais ou menos uma xícara do caldo. Eu misturei aqui na carne, tá? Pra depois refogar, da forma que vocês viram aí, com os demais ingredientes. Ó, fica maravilhoso. Eu vou ficar aqui terminando o meu sanduíche. Espero aí, galerinha, que vocês tenham gostado. Aproveitem demais essa receita. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.